Olá pessoal, hoje a gente quer comentar com vocês sobre essa nova tecnologia que há algum tempo já vem sendo colocado nos veículos e nos trouxe uma grande facilidade, que são os vidros elétricos, pois que você passa a utilizá-los, você não sente nenhuma saudade da antiga manivela e o que a gente quer colocar para vocês é que esses vidros, muita gente não sabe, mas você precisa estar fazendo manutenção na verdade, essa manutenção é preventiva, então isso evita que você venha a ter que formar um vidro, que você venha a ter que fazer um reparo nas canaletas e qual é a manutenção que eu faço no meu vidro elétrico? Como é que eu identifico isso aí? Na verdade, você pode estar identificando por ruídos ao subir ou abaixar o vidro ao fim de curso, você pode estar ouvindo estalos e às vezes também aquela situação que você percebe que ele está muito lento, tá? Então o que a gente vai colocar para vocês agora é justamente como evitar essa manutenção maior, como trabalhar com o preventivo e o que a gente quer dizer para vocês, você pode estar usando grafite, spray, você pode estar usando grafite em pó ou também o próprio silicone, que são produtos de fácil aplicação, onde você mesmo pode estar fazendo ou você também pode estar levando a oficina para fazer essa manutenção das canaletas dos vidros Então, o que vai estar mostrando depois para vocês os produtos, onde você pode adquirir-os por você mesmo a fita Então, vamos ver lá como é você, certo? É uma dica simples, mas que acaba evitando muito transtorno e também trabalhando o preventivo a gente já tem isso aí, compre mais que você vai evitar uns gastos maiores lá na frente Pessoal, espero que essa dica também venha a ser útil a vocês, é uma dica simples Mas, evita bastante aborrecimento e, principalmente, evita gastos maiores Obrigado!